A decia é a mesma que a pedeja a Deus que eu já estou cá fora Minha estrada é outra, estou indo agora E estrela me ilumina na escuridão da noite O céu molho meu chapéu, atalho meu coração Chuva fininha do céu, meu Deus, sou pura emoção Ei, rainha das águas, leva a toda mágoa Meu coração Também estrela me ilumina na escuridão da noite O céu molho meu chapéu, atalho meu coração Chuva fininha do céu, meu Deus, sou pura emoção Ei, rainha das águas, leva a toda mágoa Meu coração O rio de Piracicaba vai julgar a água pra fora O rio de Piracicaba vai julgar a água pra fora É do céu, tá na terra Meu do céu, tá caindo É do céu, tá na terra Meu do céu, tá caindo E estrela me ilumina na escuridão da noite Sereno molho meu chapéu, atalho meu coração Chuva fininha do céu, meu Deus, sou pura emoção Ei, rainha das águas, leva a toda mágoa Do meu coração Wow!